Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o Celta Azul, daqui a pouquinho, bola rolando, chega mais! Meu nome é Gustavo Vilani, tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar o jogo. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir o da tabela. Todo mundo esfregando as mãos, esperando pelo apito inicial, Caio. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Jogando, fora de casa, time pronto e escalado. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. E o time se manda para o ataque. Rouba a bola, boa na moral, na defesa. Chega bem pra roubar. Chega bem pra roubar. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Aparece a defesa, corta o passe. Olha o ataque, pode vir perigo. A defesa recupera, mata o ataque, que era bom. Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. De passo em passo, eles vão envolvendo o adversário, esperando a hora certa de atacar. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Descem, ganham o campo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Passe errado. É arremesso. E recuperou do ataque. Ataque. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Bloqueia a finalização. Soa o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Tudo pronto. Bola em jogo pra você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Protege, tem marcação. Avança bem, ganha campo. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Bateu mal, mal. Ela vai embora sem perigo. Os números provam. Não tá sendo mesmo aquele jogão que a gente esperava, não. Ninguém tá conseguindo criar chances de gol. E até por isso, não abriram placar ainda. Tá faltando criatividade do meio pra frente. Foi bem no carrinho. Retoma a bola. Fala. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. No limite, evita a saída. Tá valendo. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Olha a conclusão. Trava a finalização. O jogo tá parado. Vem a alteração. Escanteio cobrado. Atenção. Tava ligado pra afastar o escanteio. Manda direto. Dá um toquinho sobre o gol. É escanteio. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Não cruza. Bola curta. Rouba limpo dentro da área. E o passe não chega. Por pouco. É só arremesso. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. Vem a batida. Gol! Suado. O 0x0 parecia ser definitivo. No final do jogo. Placar aberto. Mas que bom. O jogo merecia pelo menos um golzinho. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode gobear. Quero ver. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Bola enviada perigosa. Interceptada no tempo certinho, certinho. Bessem para o ataque pra buscar o empate. Tem jogo ainda. Falta um golzinho pra empatar. E eles perdem a bola no meio do caminho. Falta pouco pra acabar o jogo. Vitória parcial em casa pra festa na arquibancada. Placar apertado. Caioba. Tem de saber jogar nesse finalzinho, Vilani. O placar de 1x0 não é confortável. O ideal é tentar manter a bola no campo ofensivo. Pra não correr riscos lá atrás nesse final de partida. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Olha a batida. Defendeu. O jogo parado. Vai entrar sangue novo. Escanteio. A hora de empatar. E agora tá quase no fim. Fim de papo. Três pontos na bagagem. Casa na Liga. Em campeonatos por pontos corridos é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu.